Olá, atualmente a Câmara de Vereadores conta com mais de 20 comissões especiais. Uma dessas comissões é a que trata da regularização fundiária na Vila Chaminé. Para saber mais sobre essa comissão, conversamos agora com o vereador Alexandre Pinzon Vargas, que a preside. Vereador, qual a situação atual dos trabalhos da comissão que está ajudando essa comunidade específica aqui em Santa Maria? Bom, vamos lá. Olá a todos da TV Câmara, todos que assistem a TV Câmara, canal 18.2. A situação atual é que a empresa Quadra, que foi a empresa onde os moradores contrataram, vai começar a partir de amanhã a assinatura dos contratos. Inclusive, conversei hoje com o responsável da empresa e a partir de amanhã vai ser a assinatura dos contratos. Em tese, mais de 80 famílias vão querer se regularizar em todo o bairro da Vila Chaminé, que é a chamada. Vila Chaminé, e como é que funcionou? A Câmara de Vereadores faz a intervenção e articulação entre prefeitura e moradores, porque os moradores muitas vezes não acreditam que vão poder ter essa escritura em mãos. Então, o que a gente faz? A gente chama os moradores, faz uma reunião. Foi o que eu, a vereadora Marina, a vereadora Bolinha fizemos, que somos três participantes da comissão. Fizemos uma reunião com os moradores e explicamos para eles em duas reuniões. E na terceira reunião nós levamos a prefeitura, que foi o secretário Juba e o secretário Wagner, que vão fazer o trabalho de regularização após a empresa quadra fazer o serviço de topografia e de enquadramento de todos os lotes. É entregue para a prefeitura, a prefeitura dá o ok e manda para o cartório de registro de imóveis para a escritura. Então, já foi feito tudo isso, já lemos o relatório na sessão passada. É importante salientar que, novamente, a partir de amanhã, esses 80 pessoas, 80 lotes, vão assinar o contrato com essa empresa e, posteriormente, essa empresa vai fazer o serviço de topografia de toda a imagem, de todos os lotes, o tamanho dos lotes, o tamanho das ruas, para que, futuramente, muitas pessoas na Vila Chaminé, elas não tenham a luz própria, a RGA não pode ligar porque não estão regularizados os lotes, não tem a questão da Corsã, a questão do esgoto, saneamento, não pode a prefeitura entrar com uma máquina lá e fazer as ruas. Tudo isso vai poder após a regularização. E é importante destacar que, além dos moradores serem beneficiados, o município também é, porque os moradores, a partir de então, da escritura em mãos, vão passar a pagar a IPTU, né, Pedro? Exatamente. As pessoas vão começar a pagar a IPTU, algumas parece que já pagam lá, mas a maioria não paga. E elas pagando o seu IPTU, elas vão poder ter uma manutenção nas ruas, como eu falei, na questão do saneamento, esgoto e na própria luz e na própria água, que são questões básicas, né, que muitas famílias não têm regularizado. E uma coisa que eu também saliento e sempre gosto de falar, essas pessoas com a escritura pública, elas vão poder financiar depois do seu imóvel com algum banco, que hoje você não pode financiar porque não é regularizado, não tem escritura, né? Então, posteriormente, as famílias vão se beneficiar, os filhos vão se beneficiar, acho muito importante essa questão da regulação e a gente vai continuar em outros bairros. Vereador, além dessa questão da regulação fundiária, o senhor também está atuando na comissão que trata da questão do IP para os servidores aqui do município, né? Isso é um assunto que se alonga no tempo, né? Em que situação a gente está atualmente? Então, se alonga desde 2011, né? Nós estamos em 2021, faz 10 anos, né? A situação atual é que finalmente foi enviado para o IP todos os cadastros das pessoas com seus dependentes que querem aderir ao IP e foi feito o cálculo atuarial pelo IP. E a porcentagem desse cálculo atuarial deu 13,2% do quê? 13,2% do contra-cheque onde é descontada a previdência, onde diz ali cálculo da previdência, daquele valor da previdência ali que é descontado os 13,2% do IP. Então, estamos aguardando a assinatura do contrato com o IP, que a prefeitura nos próximos dias tende a assinar o contrato, e também uma lei que vai passar por essa casa da retirada do IP Saúde, desculpa, da saúde do IPASP para algum órgão da prefeitura, numa secretaria lá que nós vamos ter que passar pela Câmara de Vereadores aqui, que alguma secretaria vai ter que gerir esses valores que vão ser depositados, transferidos depois de descontado dos servidores para o IP Saúde. Então, tem algumas etapas, né? Uma dessas é o desmembramento do IPASP, que é o Instituto da Previdência, que vai ficar a previdência e outro setor com a saúde. Exatamente. Então, tem ainda alguns passos, mas o principal que todos queriam saber, qual é que era o cálculo que ficaria para o servidor pagar, que a gente chama de cálculo atuarial. Ficou no menor de todos, 13,2%. Tá bom, vereador. Eu lhe agradeço e um bom trabalho nessas comissões que o senhor faz parte. Igualmente. Você continua acompanhando as notícias da Câmara de Vereadores aqui no canal 18.2 e também nas redes sociais da Câmara de Vereadores. Até mais.